A Universidade Estadual do Piauí divulgou a abertura de edital para preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação, tudo isso na modalidade presencial. A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Reitoria de Ensino e Graduação, divulgou a abertura do edital de transferência externa aqui da Universidade Estadual do Piauí. O processo seletivo acontece em três etapas, que vai do dia 18 até o dia 30 de abril. A pró-reitora de Ensino e Graduação aqui da Universidade Estadual do Piauí, a Mônica Gentil, tem mais informações. Nós estamos nesse processo, é um processo seletivo de transferência externa para aqueles alunos que estão em outras instituições e que pretendem pleitear uma vaga aqui na Universidade Estadual do Piauí. Nós estamos ofertando 3.383 vagas em diversos campos da Universidade Estadual do Piauí para vários cursos. Essas vagas foram solicitadas aos coordenadores dos cursos, que informaram essas vagas que precisam ser preenchidas em seus cursos de acordo com os blocos. Os alunos vão poder se inscrever de 18 a 30. É uma inscrição online. No edital, que já consta no site da Universidade Estadual do Piauí, tem todas as informações e a documentação necessária para pleitear essa vaga. A primeira etapa vai ser exatamente a análise e a homologação das inscrições, a segunda a análise do currículo que envolve também o histórico e a terceira etapa será a lista dos classificados. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.